Olá meu doutor e minha doutora, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que nos acompanha aqui no canal. Aqui nas minhas mãos estão 5 cartões de crédito e o limite que eu tenho disponível somando o limite de cada um é de R$ 27.780. Mas a pergunta que eu sempre tenho que me fazer é, quanto eu posso gastar de limite sendo que eu tenho todo esse valor disponível aí, R$ 27.780. Então nesse vídeo eu vou te mostrar em 3 passos simples como é que você faz para saber qual o valor de limite que você pode gastar do seu cartão de crédito. Mesmo que você tenha um limite, por exemplo, muito alto aí. Eu aqui tenho R$ 27.780, mas será que eu posso gastar tudo? E aí eu já peço que você deixe nos comentários quanto de limite você tem e também quanto de limite você pode gastar. Porque nem sempre o que você tem disponível é o que você pode gastar. Então deixa para mim nos comentários quanto você tem de limite e quanto você pode gastar. E aí nesse vídeo, lembrando, você vai aprender quanto você pode gastar do seu limite do cartão de crédito. Aqui eu tenho o cartão do C6 Bank, que é um dos que eu mais gosto porque ele pontua. Aqui eu tenho também do Azul, tenho do Banco Inter, tenho do Credicard, que eu acabei de cancelar esse cartão antes de fazer esse vídeo. Por quê? Porque eu esqueci a senha do cartão e aí para poder gerar uma nova senha eu tinha que fazer uma ligação, fiz a ligação. E depois dessa ligação eu teria que aguardar dois dias para receber uma senha via SMS e depois teria que ir no caixa eletrônico do Itaú para poder gerar uma nova senha. Achei tão burocrático que cancelei o cartão. E também tem o outro que eu gosto muito, o Pão de Açúcar. Então se eu mando esses cinco cartões, tem 27.780, mas quanto eu posso gastar? Nesse vídeo você vai aprender quanto você pode gastar de limite do seu cartão de crédito em três simples passos. Então vamos lá? Então vamos lá nesse vídeo em três passos simples mostrar para você quanto do seu limite do cartão de crédito você pode utilizar. Mas antes, não esqueça, ative o sininho para receber as nossas notificações quando surgir um novo vídeo. E aí para esse vídeo ficar bem didático, eu peguei o caso de uma pessoa que recebe um salário de R$1.212 e tem limite do cartão de crédito de R$1.500. E eu já espero que você tenha deixado nos comentários quanto de limite você tem e quanto de limite você pode gastar. A primeira coisa que você tem que fazer é separar o seu salário bruto do salário líquido. Por que isso, doutor? Veja só, a pessoa recebe um salário mínimo R$1.212, mas esse é o salário bruto. O salário líquido será sempre menor porque tem os descontos do INSS, do Vale do Transporte, caso a pessoa, por exemplo, receba. Então nesse caso, vamos imaginar que com o desconto do INSS e do Vale do Transporte, a pessoa receba em líquido apenas R$1.100. Então você terá que trabalhar não com o salário bruto, R$1.212, mas com o salário líquido. Então não esqueça disso, você tem que trabalhar com o líquido e não com o bruto, ok? A segunda coisa é você agora identificar quais são as suas despesas pagas sem cartão, ok? Então agora o segundo passo é identificar as despesas pagas sem cartão. Aí vou colocar aqui, por exemplo, uma pessoa que paga um aluguel de R$500, ela paga luz e água, somado aí dá, por exemplo, R$150. E a alimentação, que ela ainda não aprendeu, que pode pagar no cartão de crédito e como fazer isso se virar uma bola de neve, eu vou deixar o link na descrição e passando o card para você também, ela paga aí, vamos lá, R$450. Aí, nesse caso, eu já sei que as despesas pagas sem cartão é de quanto? R$500 mais R$450 vai dar R$950, R$950 mais R$150 vai dar R$1.100. O terceiro passo é justamente esse, qual? O de saber o valor que posso usar do limite. Como é que eu sei isso, doutor? É bem simplesinho, eu chamo isso de renda residual, ok? Eu vou pegar o meu salário líquido e vou subtrair das minhas despesas pagas sem cartão. Então, se eu pegar o meu salário líquido de R$1.100 menos, olha só, R$1.100 menos R$1.100 aqui, quanto é que eu posso gastar do meu limite? Nada. Nesse caso aqui, a pessoa não pode gastar absolutamente nada. Mas, doutor, ela tem R$1.500. Do que adianta? Se o que ela recebe de salário líquido, que é com o que ela vai pagar essa fatura do cartão de crédito, ela já gastou tudo aqui, ó, aluguel, luz, água e alimentação. Acabou, não pode usar nada do seu limite, porque se você fizer qualquer compra aqui, como é que você vai pagar? Se você só tem R$1.100 e já está comprometido com essas três coisas aqui. Não pode fazer absolutamente nada. Ou você aumenta a sua renda, ou se você utilizar o cartão de crédito, você vai se endividar. Mas aí agora eu quero mudar um pouco esse cenário aqui e tirar, por exemplo, o aluguel, para que você possa entender como é que seria o caso de uma pessoa que pode gastar alguma coisa do cartão de crédito. Vamos lá. Então eu vou aqui rapidamente apagar o aluguel, viu? Ah, o cara tem casa própria, não mora de aluguel, ou mora com a sogra, com o sogro, seja com quem for. E aí as despesas pagas sem cartão vai diminuir, ok? Ele vai ter agora uma folguinha aqui, vamos dizer assim. E aqui também vai dar uma diferença. Agora vamos pegar esse outro exemplo aqui. Então agora em um novo cenário econômico, a pessoa paga luz e água e alimentação de R$450,00. Luz e água de R$150,00. Então ela gasta com despesas sem cartão apenas R$500,00, R$600,00. Ok? Então qual é o meu salário líquido? R$1.100,00. Qual o valor que eu posso gastar do limite? Eu vou calcular. Ah, é o que eu recebo líquido por mês, menos as minhas despesas pagas sem cartão. Então é R$1.100,00, não é R$1.200,00. R$1.100,00 menos despesas pagas sem cartão é de R$600,00. Então, nesse caso aqui, R$1.100,00 menos R$600,00 vai dar R$500,00. Então, preste só atenção, essa pessoa só pode ter uma fatura de até R$500,00 por mês. Ok? A fatura dessa pessoa não pode passar de R$500,00 mensais, porque é só o que sobra para ela utilizar. Então vamos imaginar aqui, como exemplo, que ela fez uma compra. Agora, ela fez uma compra aí de, vamos imaginar aqui, de R$600,00 em três vezes de R$200,00. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que lembrar que eu parcelei em três vezes. Então, setembro, outubro e novembro. E aí eu já tenho para setembro uma fatura de R$200,00, para outubro uma fatura de R$200,00 e para novembro uma fatura de R$200,00. O que você tem que fazer? Tem que lembrar isso. Qual é o meu limite que eu posso usar do meu cartão de crédito? Somente R$500,00 de fatura por mês. Então, se eu fiz uma compra de R$600,00 e eu botei aqui R$200,00, 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 significa dizer que para novembro eu já sei que eu não posso utilizar mais do que R$300,00 de fatura. Eu só posso utilizar até R$300,00. Por quê? Novembro eu já estou comprometido com R$200,00 aqui. Aí vamos imaginar que essa outra pessoa fez uma outra compra agora de R$500,00 e parcelou em duas vezes de R$250,00. Então, olha só. Eu vou colocar R$250,00, R$250,00 aqui. E aí você percebe o quê? Que para setembro eu já tenho quanto comprometido? R$450,00. E para outubro? Também já tenho R$450,00. Então, significa dizer que eu não posso fazer nenhuma compra em setembro ou outubro que comprometa mais do que R$50,00 de parcelamento. Então, vamos imaginar que ele fez aqui uma outra compra de R$100,00 e parcelou ela em duas vezes de R$50,00. Então, ele foi aqui e comprometeu R$50,00. Foi aqui e comprometeu R$50,00. Então, olha só. Ele já comprometeu em setembro os R$500,00 que ele podia. Ele está em setembro. Mas outubro ele também já comprometeu os outros R$500,00. Ou seja, setembro e outubro esquece cartão. Porque você já comprometeu os R$500,00 que você pode comprometer por mês de fatura. Novembro ele já tem R$200,00 comprometido. Então, significa dizer que eu só vou poder utilizar o cartão novamente para novembro. E quanto que eu posso utilizar? Somente até R$300,00 aqui para fatura nesse mês. Porque já tem R$200,00 me aguardando. O grande erro das pessoas é elas pegam a sua fatura, fazem o parcelamento e esquecem que já tem faturas para os próximos meses aguardando ela. Então, quando chegar setembro ele não pode mais utilizar. Quando chegar outubro não pode mais utilizar. Somente em novembro. Aí se ele fez uma compra aqui, por exemplo, de R$1.000,00 e parcelou essa compra em 5 vezes de R$200,00. Olha só. R$200,00 aqui. R$200,00 em dezembro. E assim vai. Então, você precisa lembrar que você já está comprometendo parte do valor que você pode usar todos os meses. O grande erro nosso qual é? É fazer o parcelamento e não acompanhar esse parcelamento até onde ele se encerra. Então, perceba só que a gente está em setembro. Mas em outubro o cara não pode nem mais mexer com cartão de crédito. Porque em setembro ele já fez esses compromissos para outubro. E em novembro ele já tinha comprometido R$200,00 e só faltava R$300,00 para ele gastar por mês. Então, essa é a melhor maneira de você saber quanto você pode usar do seu cartão de crédito. Eu, por exemplo, tenho R$27.780,00 como eu mostrei para você. Mas isso é exatamente até onde vai a minha última fatura. Para você ter ideia, por exemplo, a minha fatura de setembro é R$3.949,00. Mas eu já sei que em outubro ela já é R$1.239,00. Ou seja, eu já sei que eu já tenho comprometido para outubro R$1.239,00. Isso é de um cartão que eu gosto mais de utilizar que é o do C6 Bank. Então, você tem que fazer esse cálculo para saber quanto você pode utilizar do seu limite. E também fazer essa distribuição aqui. Para você não chegar em outubro e querer parcelar de novo. Sendo que você não pode mais. Ok? Então, eu espero que você tenha entendido. Um grande abraço, setor equilíbrio e até o próximo vídeo.